A CIDADE NO BRASIL 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 Ou' Roy Agora, ali é todo o seguinte A CIDADE NO BRASIL NOSSOEM INUME MUCHANETE colors Agora, isso aqui é um final do leitman, um final do livro. Aquele fala para nós um outro caso. Ele falou que no início a queiva, aquele leite que estava no estômago, ele era líquido. Só que depois, ele ficou sólido. Então, se é considerado líquido ou é considerado sólido? Se é líquido é proibido, se é sólido é permitido, como se é considerado. Então, ele é excluído de saúde. Já que quando você abateu o animal, ele estava líquido, então, é considerado como se fosse líquido, mesmo que depois ele endureceu. Nós falamos que ele pega o status inicial. Estamos começando agora. Boa noite, boa noite. Até agora, recapitulamos o que nós vimos até agora. Nós estamos começando agora. Vamos lá, vamos lá. Só para dizer novamente, nós falamos que se ele fez, se ele salvou o estômago do animal com leite dentro, se estava líquido, o irmão fala que é proibido. Se estava sólido, ele fala que é permitido. Agora estamos no caso que era quando fez a parte do animal, esse leite estava líquido. E depois, ele ficou sólido. É considerado líquido ou sólido? Então, o irmão fala que devemos considerar ele como se fosse líquido e devemos proibir esse leite. Ou seja, que foi ensalgado junto com o estômago. Então, por isso, ele proíbe. Por que ele proíbe? Porque, na verdade, tem ideias que mesmo sólido também é proibido. Quem é que proíbe mesmo sólido? O Rechal. Falamos que o Rechal, ele fala que mesmo ser sólido, ele vai ter uma ideia de Rache. E mesmo leite sólido, ele considera leite e ele considera proibido. Então, pela dúvida, o irmão fala que devemos considerar ele como se fosse líquido. Agora, ele fala o seguinte. Ele fala que tem uma calma headset, mas quando tem perca de dinheiro, ele fez muito queijo com esse leite e vai perder muito dinheiro. E este é aquilo. Aí, realmente, ele pode liberar e dizer que, já que na hora que você fez o queijo, aquilo era sólido. Mesmo que quando o animal faleceu, aquilo era líquido. Ele pode se liberar. E aqui o Shach, ele traz, nesse caso, que a ideia é do Rechal. Porque ele fala, como pode ser... Ele faz aqui a ideia do Rechal. E como a gente pode dizer, facilitar esse caso. E quando a gente sabe que é chamado líquido e quanto, até que ponto nós chamamos aquilo de líquido, e ele endureceu. Então, realmente, é difícil dizer isso aqui. Então, por isso, ele discute com a ideia do Duremaier. Ele fala que nem em caso de grande perca, você não deve liberar num caso como esse. Ele fala que, já que tem ideias que falam que mesmo líquido é permitido, e nós proibimos. Então, pelo menos quando era líquido e depois endureceu. Em último caso, que já tem perca de dinheiro, realmente a gente pode... Mas ele é feito, então. Não é feito. Então, ele traz primeiro essa ideia. Até quando o irmão está morto, ele conta. O irmão morreu já também. Mesmo que ele endureceu, depois o irmão morreu. Você está em vida. Então, ele traz toda essa ideia do... No Lament Bay, ele traz a permissão. Realmente, isso aqui é permitido. Ou no caso de reacionamento B, ele faz porque já que tem ideias. Ele não traz aqui, né? Não é que ele traz o reacionamento B. Isso aqui... Ele traz isso aqui, anteriormente. Ok, ele traz... Aqui eu não lembro, não. Mas veja que ele traz a ideia do... Para a liberdade, ele realmente faz essa ideia e ele libera. E essa a gente segue no... Para o chão lá? Não é que a gente tem que fazer agora o chão. Mesmo que está... Mesmo que está... Mesmo líquido. Mesmo líquido. Mesmo líquido. É... No caso de... Quando está líquido, quando está sólido. E da reacionamento B, ele tem que fazer agora mais. Se estava líquido e depois ficou sólido, Então, realmente, isso aqui é... 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 No caso, isso é permitido. Agora, ele fala o seguinte. Ele fala o seguinte. A hora que vai... O coro do estômago... Às vezes... Eles... Ele... Ele... Às vezes... Eles assalgam ele... E secam ele... E faz com... E ele aparece... Duro, igual a uma madeira. E... Echem ele de leite. Então, ele falou que é mutar. Que é permitido. É permitido. É... Já que ele secou. É... É como se não fosse mais carne. Já secou totalmente. Você dilacero ele. Quer dizer, produzem enzimas que são capazes de fazer mesmo depois de secou? Isso. Já que secou... É considerado como se não fosse... Agravetar... Eles ficam... Agora... Não foi... 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 É um... Um pódio... 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 Ele vai falar que não é quentinella chathila. Então... A hora que vai... Então... Fala que o chá... Não somente o estômago... Mas qualquer... Qualquer intestino... Quando você seca... Ele... Ele ficou igual a madeira. Então... Isso também é forte. Mas... A princípio... Não se deve fazer assim. Ahn? Principalmente no estômago. Principalmente... Ele transforma. Ele falou que... Mesmo aqui... Realmente... Faz a jorema... Que pode se liberar... Mas... Não se deve fazer assim. Porque... Na glóxico... Na glóxico... Na glóxico... Na glóxico... Na glóxico... Na glóxico... Tem zima... Tem zima... Olha o que ele fala aqui... O... O... O que ele fala... O que ele fala... Ele fala... Que... Às vezes... Tem certos... Certos... Vermes... Eles são vermelhos... Os que se colocam rápido... E... Eles... Secam ele... E fica... O pó... Que dá para colorir... E isso... Então... Eles usam isso como corão... Ele falou... Já que secam... Ressecam ele... Não é... Mas é... Permitido... Se a gente fala... Não, não chegá... Não chegá... Parece a coxonila... É a coxonila... E depois ele escreve no Pitre Tchuransifat Hofahler, ele fala o seguinte, quando que nós permitimos isso aqui, quando a gente permite isso aqui, quando aquilo não vai ficar, depois aquilo não vai, como se chama, ficou seco e não vai depois diluir, mas se ele diluir e ficar líquido novamente, ele volta para ser feito. Então aí acabou tudo reter, porque todo esse corante vermelho, que ele usa um pouco, mas depois se dilui aquilo, então ele volta a pegar a propriedade anterior. Então tem ideias hoje em dia, Hech Sharim, que eles querem, que eles dizem que podem usar a Khadrila, esse corante vermelho mesmo que é feito de Berna, baseado nesse Pitre Tchuransifat. O Pitre Tchuransifat fala claramente, mas como o Pitre Tchuransifat continua dizendo, que no momento você vai misturar isso aqui. Para de ler ali. Mas como ele, na verdade são duas ideias separadas. O corante natural que tem hoje é esse. Feito de Berna, mas todo mundo vermelho assim só tem esse. Não, tem, ele faz de pimentão. Mas não fica igual a mim. Meio aguardo. Mas de qualquer jeito a gente vê que aqueles que permitem esse corante tem que se basear. Realmente isso é baseado aqui no Pitre Tchuransifat, que é no Remar, que ele fala, já que ficou seco. E assim também, se fosse assim, se você vai pegar o coágulo de animal em pó, seria permitido, já está ressecado. Mas no momento que você mistura com leite, aquilo volta a ser dilui, então volta a ser novamente original. Então fica sendo frio. Então não adianta. Se você usasse aquele em pó e comesse aquele em pó, não teria problema. Pode ser se baseado nisso. No momento que você vai usar, aquilo vai diluir. Quando ele fala a língua, ele fala, ele fala, só se você, se aquilo foi salgado junto, não deixa três. Mas não quer dizer que, mas se aquilo foi cozido, ou se aquilo foi colocado de molho junto por 24 horas, ele pega o gosto. Então, quero dizer que, como é que o uso do espalho industrial de um estômago para tomar uma fábrica, o que? Ninguém mais duro, meu irmão? Não, não, não é possível. Não, não é possível. Ninguém mais duro, assim. Que era coisa de fumo do quintal. Não, não, não. E os que... Tem pessoas, tem pessoas na França, tem lugares fazem assim, mas que são do mercado. E é, assim, para cada um pressão da palavra. Precisa, pregando, 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 pregando. Não, pregando, pregando, pregando. Não, pregando, pregando. Olha, aqueles que conhecem bem a história dizem que o Fita bem no estômago. É verdade. O padrão do estômago é assim. Não vai ter. Então, quando eu tiver... Não pergunte mais, acabou. Até aqui nós estamos vendo, no Cima New, que a pessoa usou somente o leite que ele encontrou dentro do estômago. Foi salgado junto do estômago e deixado 24 horas. Esse foi o problema. Agora vamos ver... Até agora nós falamos que ele fez o queijo como? Ele pegou, fez a escritada do bezerro, retirou todo o estômago dele e isso colocou no queijo e fez o queijo. Agora, no Yudala, eu estou falando quando ele fez o queijo, colocando o próprio couro no estômago. Esse é o Yudala. Ele fala no Yudala. Se a pessoa fez o queijo, não com o leite que estava dentro, mas com o próprio couro da Behemar. Se ela tem gosto de carne, fica sendo proibido. Aí, então, se tem 60 vezes do leite contra o couro, é permitido. Mas, se não tem 60 vezes, tem o gosto de carne, então todo esse queijo, não estou proibido. E quem vai experimentar isso ou não? Não, não vai. Não, eu não soube, não vai agora. Está bom, estamos falando como um mecháber, que ele se baseia no leite. E em lá, se não tem gosto de carne, não tem gosto de carne, isso é conforme o mecháber. Essa pessoa pegou o estômago do animal que não foi feito nele escritar. O bezerro, ou ele pegou de uma nevelar, ou do animal trefar, que tinha um problema, ou ele pegou de um porco, de um estômago do porco, e colocou isso aqui, apesar que eu acho que o estômago do porco não tem essa enzima. Então, pegou outro animal e colocou isso aqui dentro do queijo, fez queijo, aí, mesmo que tem mil vezes contra esse couro, não é suibido. Qual é a diferença entre os dois? Por que nesse aqui basta ser, tem que ter 60 meses, e aqui tem que ter nem um pouquinho, mil na ajuda. Ele fala o seguinte, existe uma regra que diz para nós, davar a mamita, algo que mantém, que fabrica algo, que mantém algo, mesmo que ele não dá gosto, é considerado como se ele estivesse em presente e dando gosto. Então, eu vou traduzir em outras palavras. Se eu peguei, eu tinha, no nosso caso, de bastante leite, eu coloquei esse coalho, sem esse coalho, aquilo nunca ia virar queijo. Então, o que que fez ele o queijo? Foi o coalho. Mesmo que você colocou uma gota em 10 milhões, mas no momento que aquilo fez o coalho, então, nem mil não está no lado, porque aquilo fez o queijo. O que que fez esse queijo? O que que é maamílio? O que que dá força para esse queijo virar queijo? Esse coalho. Esse coalho, então, esse coalho é treito, é considerado como se ele estivesse dando gosto. A fila, ela falou, bateu, mesmo em mil, teve uma anúncia. Isso é chamado de avarabamílio. Nesse caso, se a pessoa colocou o estômago do animal, treito, levei lá, treito, e se colocou lá dentro, então, aquilo nem em mil não está no lado, porque, na verdade, aquilo continua dando gosto para esse queijo. Agora, se você colocou o estômago do animal kasher, o estômago do animal kasher, quando nós falamos que davar maamílio, uma coisa que produz, que ele mantém a produção, mesmo em mil não é no lado, quando esse mantenedor é treito, algo que é treito, mas se eu pego o coalho do animal kasher, ele é kasher, e eu coloco para formar o leite, o problema é, não é, aquilo que fez, aquilo, o leite de dar queijo, é um produto kasher. Ah, e carne com leite não funciona? Carne com leite não funciona quando dá gosto, quando não dá gosto, não tem proibição. Então, enquanto aquilo não deu gosto, está no lado por 60, não tem proibição. Ah, e ele fez o queijo, tá bom, não tem nenhum problema fazer queijo, porque ele era kasher. Aquilo era um produto kasher. Então, aquilo é anulado, se não dá gosto, já é suficiente, para carne com leite, isso é kasher, não pode dar gosto, não deu gosto. Ah, e aquilo que transformou aquilo em queijo? Não tem problema. Basta 60 vezes para anular. O custo já teria dado por 60, ou ali? Um por 60, ainda não dá gosto. Se dá um pouquinho mais que um por 60, se tem mais que um, olha aí, um por 61. Aí, realmente, a dificuldade... Como calcula isso? Hã? Como calcula isso aí? Tem que saber calcular, se a pessoa não sabe calcular, então... É difícil, de olho, de olho não dá. Não dá, não dá, mas normalmente, esse negócio de um por 60, só em grandes fábricas, realmente medem cada coisa como funciona, aí sabem que é um por 60 mesmo. Mas todo esse negócio de anular um por 60, esse já misturou, mas não pode colocar, por exemplo... Lejardrila. Lejardrila, não pode pegar uma gota de leite e colocar no chope. Ah, é menos que um por 60, mas é proibido. Só estava já... Porque existe uma regra... Eu não posso anular algo proibido a princípio. No momento que eu vou... No momento que eu vou colocar, eu vou anular isso aqui, eu estou fazendo uma proibição, então é proibido. Aqui também, fazer o queijo a princípio, colocando o estômago do animal kasher, anulando por 60, é proibido. Porque é... É só se ele já fez. Se ele já fez, está kasher. Mas a princípio não pode fazer. Então assim, a gente estuda essa ideia do mechaba, que a princípio realmente não pode fazer isso aqui. E a pessoa não pode fazer... Agora, tem ideia que fala o seguinte. Se a pessoa pega o estômago que está ressecado, está ressecado. Mas vimos anteriormente que tem gente que fala que a princípio não tem nenhuma proibição, pode ser sempre colocado. Ah, e depois ele vai diluir ou vai ficar proibido? Quando ele diluiu, já tem 1,60. Então não ficou proibido. Um pouco. Então nunca proibiu. Antes, quando você colocou, não tem nenhuma proibição. Porque quando você colocou, era seco. Seco, nós falamos, ressecado, tem problema. Depois que diluiu, agora ficou proibido, já não tem mais... Já é 1,60, então está do lado. Então essa é a ideia daqueles que fazem até hoje em dia queijo com estômago. O estômago mesmo, mas logicamente não é uma ideia aceita por tudo. Não é considerada uma coisa 100% melhor. Tem muitas ideias que discutem. E se falam que realmente já que aquilo vai se diluir, mesmo que é considerado como se estivesse anulando uma proibição. Então ele fala que realmente a pessoa não deve fazer isso. Então realmente isso aqui é uma coisa que é proibido. Agora eu vou dizer para vocês uma coisa, uma novidade. Nós falamos que quando o estômago é do animal proibido, não adianta nem mesmo por 60, nem até mil. É um instruz. É uma coisa. Aqui é um dos poucos lugares que o Rechal libera, ele facilita. O Rechal fala que mesmo no estômago de um animal não casher, também basta 60. No final, está escrito no chá, no final do ciclo, estamos a falar mais rica. O Rechal passa que o Péreo Colabassá, de a fila mamit para o que vai nevelar batendo o xixim. O Rechal, ele escreve no final do Péreo Colabassá, que mesmo quando o mamit, mesmo quando o coelho é do animal nevelar, também é anulado por 60. E o Rechal, ele sempre regola? É a primeira vez que ele faz a vida. Escreve o chá em Varah Muhachim. As palavras dele não é assim. Não é lógico. É claro que o Rechal é uma coisa que trabalha na mamita, que é o belo batalhão. Mas vamos guardar essa informação, porque essa é uma informação importante. O Rechal, nesse caso, vamos falar daqui a pouco. Eu vou continuar agora, o Rechal. Mas vamos voltar para essa ideia do Rechal. Obrigado. Obrigado. O Rechal agora fala o Rechal. Porque a própria proibição, ele que fez o coelho, isso é proibido. A fila, o Béreo, a Flamateu, nem mesmo o Rechal não é anulado. Agora ele fala o seguinte, o Rechal. E o Rechal não havia lá o Rechal. Só o Rechal. Mas se não havia lá o Rechal, também havia lá o Rechal. A fila, o Rechal, o Rechal. E o Rechal, o Rechal. E o Rechal, o Rechal. Fala aqui o Rechal. Quando nós falamos, que se a pessoa colocou o estômago no animal, o Rechal, aquilo fica proibido mesmo em mim. Quando o único coelho foi esse trechal. Mas se tinha junto com esse trechal, o coelho casher também. Misturou. Misturou. Ele não é o único responsável pela coagulação. Já que isso é chamado Zebe, Ze gorem. Cada um causa uma fome de pene. Mutar. Então, Zebe, Ze gorem. Nós falamos que é anulado por 60. A gente não fala. Quando nós falamos que Dabar, Mahamid, uma coisa que ele coalha, que ele faz, ele, Mahamid, ele coloca a coisa de pé, nem em mim não é anulado. Nós falamos isso aqui e somente se ele é o único, que é o único agente. Mas ficou conjunto. Mas quando tem outro agente permitido, então existe uma regra que fala Zebe, Ze gorem, quando tem dois, que causam mutar. É permitido. Assim fala uma demanda, certo? Juntos. Juntos. Quando os dois estão juntos. Automaticamente colocamos juntos. E ele traz um exemplo para isso. que uma pessoa, ele usou somente o queijo, o leite que estava dentro do estômago, para fazer o coalho. Já estava lá. Já estava lá. Depois, no meio daquele tal, fazendo o queijo, ele descobriu que tinha um pedacinho do intestino. Entrou junto. E ele ajudou a fazer o queijo, como fica lá. O Mordecai traz isso aqui. Ele fala o seguinte, já que, na verdade, tinha já um agente para fazer a coagulação. E ele veio junto. Então, mesmo que ele é proibido, ele anula um anulou. Mesmo que é 50-50, mas cada um faz. Então, assim, essa é a base dessa ideia. Essa ideia, isso aqui tem no Mordecai. Essa é a base dessa ideia. Agora, o Shah e o Taz, eles discutem um pouquinho com o Renato. Ambos eles falam o seguinte, quando nós falamos, Zéb e Zé Goren, quando tem dois agentes, nós falamos que é anulado, quando cada um dos agentes, sozinho, ele não tem a força de coagulação. Por exemplo, se fosse só o estômago, ele não teria a força de coagular, só junto com o Kaché. Aí nós falamos que é uma junta, mas quando cada um por si tem a força de coagular, então, mesmo aqui, o que interessa é que tem um outro agente, mas ele sozinho, pelo menos. pode ser o que interessa. Então, o Shah e o Taz discutem o Renato. Eles falam que, no caso, mesmo que tenha um agente, outro agente de Kaché para coagulação, mas já que tem o couro do animal que é o treino, não adianta, só se é certeza absoluta que ele sozinho não conseguiria dar conta no recado. Então, eles discutem que o Shah e o Taz discutem o Renato, ela acaba ficando, igual o Shah e o Taz. Mas aqui vem o Tzema Tzedek. E o Tzema Tzedek, ele escreve que ele concorda com o Remar e não com o Shah e o Taz. Que mesmo que cada um tenha a força por si só para fazer a coagulação, mas já que tem a ideia do Rechal, já que tem a ideia do Rechal, que mesmo que ele fala que mesmo o estômago do animal não Kaché ele fala que é anulado por 60. Mesmo que nós falamos que é Lachana que nem ele, mas falam que o Tzema Tzedek a gente tem que considerar a ideia do Rechal, pelo menos nesse caso. E quando tem dois agentes e um é Kaché, e um é Kaché, mesmo que o agente não Kaché tenha a força, mas já que o Rechal ele permite ir por 60, vamos basear nessa ideia e por isso nós vamos permitir. Tzema Tzedek. Um dos poucos lugares que o Tzema Tzedek ele discute com todo mundo e que faz a casa cair. O Shah e o Taz, eles discutem, eles trazem provas fortíssimas, mas eles falam que o Tzema Tzedek isso não dá. São duas coisas, se é só um dos dois não tem a força. E o Tzema Tzedek fala não. Já que tem a ideia do Rechal, o Tzema Tzedek no Tzema Tzedek no Tzema Tzedek. Tzema Tzedek no Tzema Tzedek. Certo? E com isso nós terminamos o Tzema 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 Tzema. O Tzema Tzedek ele fala para nós. Não sei, muito interessante. Até agora o Peisayn ele falou, eu sei morar, o Tzema 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 é um Tzema muito básico, nós conhecemos as leis de carne e leite, mas é um Tzema pouco utilizado. Saber que tipo de leite, se a pessoa vai cozinhar com leite materno, ou ele vai cozinhar com leite animal, nunca cheira, a única coisa que aparece aqui é talvez quando tem o leite de soja lá, que tem que colocar a embalagem, uma coisa que sim, mas o ovo que controla na galinha, são todas coisas importantes, dá para nós uma boa base, como o que é a proibição de maritime, etc., mas são coisas que não são muito atuais, atualizadas, certo? Não são aquelas coisas que se caiu lembrar, que se caiu uma panela, se foi cozinhar a panela com as cinzas, que foi usado para um caché, pode ser... Toda essa aqui são coisas que não é muito atual. E mesmo esse processo do queijo, são coisas interessantes, a gente tem que saber, mas na prática... Quem usa isso? Ninguém usa isso. Quem fabrica queijo em dia, não quer saber todas essas coisas. Ele vai lá e compra um coalho, que já tem hacha, já tem tudo também, já vem caché, já vem... Eles conseguem imitar essa enzima que tem no animal pela química. E eles conseguem fazer tudo pela química. Então agora nós vamos começar a estudar a leis na prática, no PERCET, no dia a dia. Vamos lá, PERCET, nós falamos no SEMAN PESAIM, que pela Torá, é proibido cozinhar com leite, carne e... carne do gado, bovino, ovino e caprino. Pela Torá, só isso, certo? Outros animais que são chamados bestas, a chaiá animais selvagens, como viados, corça, antílopi, etc. E avis. Pela Torá, não tem proibição de carne e leite, isso aqui é apenas uma ordem da rabanã. Mesmo a carne, mesmo a carne do... mesmo a carne do animal selvagens, não tem uma ave, porque a proibição dele é só de rabanã. Açor lehalotou ao chuchan que não tem um chuchan que não tem um chuchan ao chuchan. É proibido colocar na carne, ou nem que você comeu no césar, é proibido colocar carne. Ou se comeu carne, é proibido colocar césar. Qualquer carne. Qualquer carne. Mesmo que carne é ave, carne é de chaiá. Então, duas pessoas sentadas na mesa, dois comemos, dois amigos, vamos comer carne, você come leite, é proibido. Ou seja, na mesma mesa, carne é leite, porque nós suspeitamos que o cara que o amigo dele, vai pegar um pedaço de carne, mas... O pedaço de salão, o pedaço de queijo, assim, pediado. Açor lehalotou ao chuchan que o chuchan que o chuchan é proibido você levar para uma mesa que come queijo, que a pessoa vai chegar a comer ambos juntos. Abaldo o chuchan, que o chuchan que o chuchan não tem o chuchan que o chuchan Na mesa que você na cozinha, você prepara as comidas para levar para a mesa. Não apoia? Não apoia? Não apoia? Pode, sim, não tem problema. se aumenta na mesa porque... Não apoia? Primeira, que a mesa começa a colocar que o chuchan na mesa não tem problema. E... E... o shakh ele fala que não pode colocar queijo na mesa que come carne, mas pode colocar carne no lugar, afilo mesmo que é o contrário é proibido colocar queijo não me amei onde estão comendo carne ali isso que ele fala no sifikat também, ele escreve lá o shakh que isso que é proibido colocar é somente basar o shakh ele come leite, ou hibra que você não pode colocar na mesma mesa carne que se come leite mas porque as pessoas não se separam isso aqui é o leite é kasher carne é kasher então um vai comer do outro, esse é o kasher não obedei leite é kasher porque se todo mundo tem que ter que não é permitido por si só mas se tem um judeu eu estou comendo carne kasher ou outro está comendo carne não tem problema porque o jeudi nunca vai pegar carne que trece não é uma coisa que ele está acostumado a comer que ele fala o seguinte quando uma pessoa jurou que ele não vai ter proveito do amigo, certo? e os dois estão comendo na mesma mesa então ele falou que não tem problema então pode ser que aquele que jurou não pode ter proveito dele pode ser que eu vou comer da comida dele pode ser transmitido uma proibição então ele falou que não tem proibição porque já que um jurou que não vai ter proveito para o outro um odeia o outro então se um odeia o outro jamais ele vai pegar um pedaço do outro chamado sonim zezé então lógico que eles não vão comer sobre o outro qual é a base disso? a base disso é na Agmará Agmará fala o seguinte mesmo que eu não possa colocar eu sentar numa mesa meu amigo sentando numa mesa eu comendo carne eu comendo leite mas se tem dois hóspedes no mesmo hotel não tem problema porque eu não conheço ele eu nunca vou pegar do prato dele se eu não conheço essa pessoa quando tem dois hóspedes não tem problema ele pode comer carne pode comer leite sem nenhum problema então no caso um odeia o outro então lógico que as pessoas não vão comer o outro então por isso ele fala assim um jurou que não vai ter proveito do outro mesmo que eles são amigos ele jamais vai pegar a comida do outro porque afinal de contas afinal de contas ele odeia o outro então aqui nós entendemos que se ele não odiasse o outro seria proibido mesmo que não é carne e leite mesmo que é uma coisa que é proibida por causa de outro motivo que ele proibiu e de bem que mesmo outras proibições entram nessa regra que não pode comer na mesma mesa como você me falou que é só carne e leite e não outras proibições outras proibições não tem problema a gente vê que mesmo em juramento se realmente eles não fossem inimigos isso seria também proibido ele falou e estomar temos que dizer de nedarim e juramento é diferente então aqui no meio do lado do bem que nedarim juramento é como se fosse carne e leite que quando você jurou num comendo próximo a comida dele é caché só não pode comer porque você jurou mas é igual carne e leite a comida é caché e você está acostumado com a comida dele você vai comer dele então realmente seria proibido só é proibido só é permitido porque é um odeio outro que é igual carne e leite exatamente igual também está falando de duas comidas caché agora ele traz uma outra ideia ele falou nós estamos lá agora ele faz que o Beit Yosev ele traz que o ungoi que ele vem com o hamet na casa do Yubi não pode colocar em peça para comer na minha mesa por que que não pode em peça ninguém vai comer hamet é igual durante o ano um animal uma carne não caché por que que nós falamos que é proibido ele vai comer comer na minha mesa não pode entrar ver o goi não se o goi entrou na tua casa não perguntou ele entrou então obrigado não pode colocar na comida então ele fala o seguinte sabe por que que hametz é diferente que hametz mesmo um por mil não se anula então mesmo que vamos dizer que você não vai comer dele mas se ele vai deixar uma migalha na mesa você vai colocar essa migalha vai deixar toda a sua comida no caché hametz é diferente daqui a gente fala quando que é proibido nós já vimos dois, três casos que seria proibido um caso carne com leite um caso é uma coisa de juramento que é caché mas só nesse caso é permitido que você odeie o ovo o caso é o hametz o hametz é uma coisa que na mesma uma pequena quantia isso vai impregnar toda a minha comida o hametz é proibido mesmo se tiver duas toalhas separadas a fila mesmo que tiver duas toalhas separadas é proibido 15 15 então aqui temer aqui lita é um btiossev ele me luta ouvei com o que o chave lé com o chave é um btiossev o que é o tais o chave o carol e 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 o carol mas não é um btiossev ele tira que não ele tira uma ideia que o carol chão ele tira ele permite que comeu um goi hametsu na mesa onde come muito Deus. Ele falou que é como se fossem dois estranhos. Ele falou já que o motivo que ele permitiu é por causa que são dois estranhos, mas porque o problema seria proibido, não é por causa de hametsu. Se ele não fosse dois estranhos, seria proibido, mesmo que ele não se suspeita pela essa migalha. Ele fala que o problema do pão do hametsu é outro. Sabe por quê? Ele fala que pão, pão, mesmo pão não kasher, deve-se fazer uma separação. Porque pão é um alimento que todo mundo come. Você está falando na época dele que as pessoas comiam pão em padaria, é uma coisa comum. Já que pão é uma coisa que todo mundo come, mesmo que um pão é treif, então a pessoa tem que tomar cuidado e fazer a separação. O que é que vem, então? Quando se trata de uma comida treif, e um judeu está comendo kasher, o outro está comendo treif, não tem problema. Pode se colocar na mesma mesa que eu jamais vou comer na comida treif. Mas, se o goi estiver comendo pão não kasher, mesmo durante o ano, não pode. Porque pão é uma coisa que as pessoas costumam comer do outro. Porque sobre o pão a pessoa se faz. Então, tem que ver que pão é mais rigoroso, é igual carne com leite. Um pão não kasher não pode ficar na mesma mesa, mesmo que ele não é kasher. Porque a pessoa vai poder pegar o pão. Sim, explica então. Então, aqui nós temos aqui três casos. Primeiro caso, quando precisa de separação, carne e leite, pão, pão kasher, mesmo que pão no kasher, ou no caso de uma comida kasher, só que é proibido por causa de outros motivos, daí precisa de separação. Uma toalha entre os dois. Resolve. A separação, nós vamos ver no próximo tempo. Quando que não precisa de separação, o alimento é o kasher. Você não vai comer. Ou as pessoas odeiam o rosto. Quando não adianta a separação, jamez em peça. Jamez em peça, não adianta a separação. Não pode comer na tua mesa. Você vai ver. Não, até mesmo. Você pode ver do goi, mas já que é uma migalha, pode ter sido nada de comida, então não adianta a separação. Esse é um caso que não adianta a separação. Na tua mesa, parece que você vai ver uma coisa que, acha que é tua também. Não, esse realmente, o autor é que ele fala, que se o goi vem na tua casa e come jamez, tem que ter intenção e não adianta. Mas não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Como é que mata? Lá no Cicleto Nala, Lutaz, ele pergunta por que nós temos, e na verdade, isso aqui é um decreto dos sábios, certo? É um decreto dos sábios. Que eles proibiram colocar na mesma mesa. Pela Torá, não tem problema. Na mesma mesa, um come carne, um come leite. Não é um decreto dos sábios. Talvez não chegaram a comer do outro, certo? Mas, a proibição de carne, de animais selvagens, ou de... a vista meia dos sábios. Existe uma regra que não se faz zerar e zerar um decreto dos sábios sobre um outro decreto dos sábios. Então, por que é que é proibido? Lutaz, ele fala que normalmente a regra é que não se faz um decreto sobre um decreto. Com a única exceção, carne e leite. Carne e leite faz sim decreto sobre um decreto. Quer dizer, a proibição de comer os dois na mesma mesa é só derabanado. É verdade, rapírica. Pela Torá, só proibir de cozinhar os dois juntos. E a proibição de aves também é derabanado. Você está fazendo uma proibição de aves no decreto sobre o decreto. Mesmo aves, você não pode comer na mesma mesa. Comer na mesma mesa é derabanado. Não é aves. Então, não. Embaçar é carne e leite. Não existe. Você faz decreto sobre o decreto. Sim, sim. Assim é agumará. Essa é a melhor discussão. Está claro? Você não vai pensar uma agumará. uma agumará. Não vai pensar assim. Quem não sabe. Então, vamos ver isso aqui. Como existem. Agora, vamos ver na alakhabeit. Vamos sentir. Não vamos terminar. Vamos começar. Isso que você não pode colocar aqui e leite na mesma mesa. Dafka bishnei bnei adama makirim zezé. Samente? Isso são duas pessoas que conhecem uma ou outra. Então, temos a suspeita que o homem vai comer do outro. falam, 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 chak, quer dizer, makirim zezé. Fala no guimel que eles não envergonham-se um do outro de comer um do prato do outro. Certo? Em bishim zezé. Que não se envergonham um do outro. Makirim zezé. Ah, filo, remakpidim zezé. Mesmo que eles conhecem, mas mesmo que eles sabem, eles tomam cuidado ou não. Tem limites no pote. Mesmo assim é preguido. Já que eles se conhecem. Uma vez, meu cunhado, o Yossilu, ele foi comer na casa da avó dele. Eles são lords lá na chesta. E ela, tudo é lá, eles são uma família Jaffern, uma família muito aristocrática. Ele é lord, ele é ciro. A gente estava comendo a mesa, ele foi comer naquela casa da avó dele. E tinha lá, cada um tinha seus palheres, cada um tinha suas, tinha lá manteiga na mesa, e cada um tinha. Então, ele pegou a faca da manteiga da avó dele e pegou a manteiga e passava por ele. O dedo, excuse me, essa faca é minha. Essa faca é minha. E ele é uma criança pequena, ao lado dela. Existem pessoas que eles tomam cuidado. Mesmo, nesse caso também, imagina, você está melhor com a comida nos lados dela, não vai acontecer. Quanto direitinho, Rabino? Quanto direitinho, Rabino? Sei lá, sete anos, oito anos. Uma coisa, também não marcou. Então, ele falou, então, aqui a gente vê, então, se fosse um caso assim, seria permitido? Ele falou, não, não tem diferença. Se um conhece o outro, mesmo que eles fazem questão um do outro, é proibido. Isso é o Magmará, isso é o Magmará que fala para nós. o Magmará pergunta para nós, se tem dois irmãos, um comendo carne e comendo leite, mas são dois irmãos que são obrigados. Não são meio assim, são meio obrigados. Será que nesse caso pode? O Magmará fala para nós o seguinte, existe uma regra que em Pesach não se pode fazer não se pode fazer uma matzah com uma forma. Pode fazer forma na matzah. Então, você pode fazer a forma na matzah, vai demorar, a matzah vai chegar. a matzah vai chegar a matzah. Não pode fazer forma. Vai a maçã de um jeito que ficou, vai para o povo. Pergunta para que existia uma família que eles tinham uma forma especial para fazer a matzah. Então, não demorava, era só colocar em cima, fazer os pedaços e fazer a forma. Será que eles podem? O Magmará falou não pode. Já que nossos sábios foram e viram, eles fizeram a diferença nessa forma ou naquela forma. Mas todo mundo é igual, não que eles tinham a forma. A mesma coisa em relação dos irmãos para o Magmará. Já que a Torá para o Magmará, eles vão dizer esses irmãos podem, aqueles irmãos não podem? Proibiu. Os irmãos não podem. Aqui o Shohanaru aprendeu que duas pessoas que se conhecem, mesmo que eles são entre si e tenham esses limites, não podem. São como se fossem dois irmãos. Agora, o Machal também é que facilita. Tanto o Taz, tanto o Shaf, o Taz e o Machal. Eles falam o seguinte, a Torá proibiu somente dois irmãos, mas quando eles não são dois irmãos, só são conhecidos um do outro, se eles tomam cuidado com o outro, não tem problema, mas pedimos, eles são. Somente irmãos. Então, assim falou o Machal. mas o Taz, ele discute e o Shach discute com o Lechal. Eles falaram, eles discutem com o Machal, falam de loque, Machal. Ele falou que eles discutem com ele, eles falam que sim, eles se conhecem. Como a gente vai saber até que ponto vai a briga entre eles que não vai comer do outro? Tem que saber qual é a limitação. Se eles se conhecem, é proibido. Tanto o Machal, ele discute com essa ideia, ele fala que se eles se conhecem, mas eles tomam cuidado com o outro, ele é permitido. Mas tanto o Shach, tanto o Taz, eles discutem com o Machal e eles apoiam a ideia do Machal, que mesmo que eles são nervosos com o outro, é permitido. Olha, ele fala, Vafilo Maquirim, agora mesmo, vamos continuar, agora essa parte importante, Vafilo Maquirim, mesmo quando eles se conhecem, e Massu, Ah, pulei, pulei, mas Arsanaim, mais Arsanaim, são duas pessoas que são visitantes. Um não conhece o outro. Se é Machal e o Zezé, é permitido. Então, por exemplo, você vai no shopping lá nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, na Argentina, vende, tem uma grana de casher e tem leite de casher. Cada um pega só com o dedo e sai pela mesma mesa. A mesma mesa, um está comendo carne e comendo leite, como é permitido. Lá tem outras liberações, mas é permitido porque ele não conhece o outro. Cada um, a pessoa que está comendo do meu lado, não sei quem é, aí não tem essa coisa. Lá, na verdade, eu não sei fazer onde se você fazer onde eu quiser, mas, vá a fila Macirim e mesmo que eles se conhecem, mas eles fizeram alguma coisa para separar entre os dois. Que vão, por exemplo, cada um come numa toalha separada. Ele está comendo leite, está comendo uma toalha de leite, está comendo carne, está comendo uma toalha de carne. Então, nesse caso, não tem problema. Aquele jogo americano, não é? Aquele jogo americano, a rapicação é o seguinte, é que as pessoas que sempre comem no jogo americano, não é recém. essa pessoa só está comendo isso aqui por causa do que ele está fazendo aquela aí, para mim. Fazer uma semana. Fazer uma semana. Não está mais armo das crianças. Vamos ver daqui a pouco. As crianças dessas pessoas. As crianças dessa pessoa nesse lugar aí. Com aquela certidade, é uma correria, um para lá e para cá. Então, um corre com sorvete, outro corre com sanduíche. E aí, lá no meio do caminho, os dois se olham. Na verdade, é o seguinte, nós não podemos fazer decretos além do que a Allah Allah manda. Mas eu vou colocar a Allah Allah. Na prática, não funciona. Na prática, isso não funciona. Não é mesmo, não come carne, come leite. Se é adulto, assim, com criança, não funciona. Então, aí você falou, se eles fizeram um hacker, então isso aqui é permitido. Por exemplo, cada um come nenhuma toalha, certo? Aqui no chá, ele traz no circo a Tanhei, que tem ideias que falam que se os dois estão comendo do mesmo gasto, quer dizer, a mesma conta para os dois, por exemplo, na mesma casa, que é a mesma conta, ou, por exemplo, um convidou para comer, aí não adianta fazer separação. É proibido, já que tem o mesmo gasto. Se fosse uma conta diferente? Ou, por exemplo, a minha casa, eu como carne e leite, é a mesma conta lá. É proibido, mesmo corre com o reféns. Ele traz uma ideia assim, que está escrito no turco, e aí também, eu vou lá, eu pago as duas contas, mas ele falou que a alhajá não fica sendo assim. A alhajá não é assim. A alhajá é que não depende da coisa, depende realmente da separação. Tem uma discussão, mas tudo ele traz essa ideia, mas a alhajá não fica assim. Agora, mesmo então, se eles fizeram qualquer... separação, separação, mesmo que ele fala que a alhajá fica sendo, mesmo que eles tenham o mesmo gasto, adianta essa separação, por exemplo, cada um come uma em cima da toalha. Agora, ele vai falando uma outra ideia. O chafil, o chlima, o mapahá, mesmo que eles estão comendo uma mesma toalha, benotim, bener, patle, queira, mas coloca lá, isso no meio, entre eles, um pão, um pão, então é permitido esse pão. Mas, se for carne e leite, é permitido? o outro está comendo carne, ele está comendo leite, e no meio tem um pão. Então, isso aqui é considerado... Colocado para isso, para isso, para isso, para isso. Isso aqui é considerado uma separação. Agora, o seguinte, aqui tem meio taz ali atrás, não sei qual, tem alguma coisa que você tem mesmo dado. Agora, nós vamos ver que esse pão só é considerado um requer se eles não estão comendo. se come, balagando esse pão, se estão comendo esse pão. Se comemos. Porque não é uma coisa normal deixar um pão na mesa, então, isso aqui não é uma coisa... E mais ou menos, mesmo que tenha outra, outro requer, mesmo que tenha outra coisa para separar, é proibido os dois comerem o mesmo pão. Quem come carne pode comer pão no que está comido com leite. Por quê? Porque as pessoas comem com a mão suja, então, o pão fica de carne. Mas aqui, não só pão, outras coisas também. Por isso, o pão que é usado na mesa de Shabbat, que sobrou, não posso tomar no café da manhã, no dia seguinte. Fala disso, aí fala aqui no alemão. Porque a mão fica suja, você mexe no pão, esse pão vai ser usado. Está tendo aqui um pão que não é usado, que é usado, nem que tenha outra coisa, mas não pode. Sim, por exemplo, sal, pode usar mesmo sal para sal, para carne e leite. Sal, sal, não pode usar mesmo para carne e leite. Açúcar. Açúcar também. Tudo que pode ficar, restos, carne e leite, vinagre, também descrito, que deve ser separado. Tudo que pode ter, mesmo azeite, tudo, depende. Se a pessoa usa com... Agora, se azeite num gás fechado, não tem problema. Só reclamar. Não é numa latinha fechada, não tem problema. Vamos ver agora o que fala no alemão. Se a casa não come leite no café da manhã, pode mexer nesse pão? Pode comer pão, contanto que não tenha leite. É, parve. Muita gente faz rabanada com alhalá que sobra de shabat. É bíblico. Rabanada não é leite. Ok, vamos continuar. Falou lemar. Somente se você não come desse pão. Amunach binarim que está entre eles. O que está colocado para lembrança. Mas se eles estão comendo esse pão, isso não é uma separação. O pessoal tem sempre pão na mesa. Isso não é considerado uma separação. Mas se eles colocaram entre eles uma garrafa que se bebe em dela, como uma lembrança. Normalmente, ele não coloca a garrafa na mesa. Ele coloca do lado, cada um se serve. Mas agora, eu coloco a garrafa no meio da mesa. mesmo que está bebendo dessa garrafa, mas já que o lugar dela não fica lá. Normalmente, ele fica lá, certo? Fora da mesa. Mas agora, para fazer aquele, ela pega a garrafa e coloca no meio. Mesmo que ela não vai ser servida a garrafa, isso aqui é o quê? Agora, ele traz o chách, no sábado com o vóv, que o bach, bach, a russou, no taz. Ele fala que se bebe, se a garrafa, que o bach, a garrafa, não é o que chamou do riqueiro. Ele fala que o principal que sim é considerado um riqueiro. Ele é considerado uma lembrança. Agora, seguem-te, v'chol sheken, continua com o riqueiro. V'chol sheken, e natnusha menorah. Muito mais, se colocaram lá um abajur, entre os dois. Mesmo que, se há um abajur para iluminar a mesa, certo? Mas, normalmente, o abajur fica no caso da mesa, fica no meio. Ele colocou no meio para separar, isso aqui é chamado um riqueiro. v'chol sheken, de ave, queiro. Ele colocou o t'vascoido na mesa, isso aqui, também, a chamada do riqueiro. Ele fala aqui, somente aqui, o tata, se colocou-tando-dálo, ele fala aqui, só quando que o abajur a chamada do riqueiro, quando o costum não era que ele ficava lá. Ele disse, não, não é chamada do riqueiro, porque tudo da mesa, precisa de iluminar. Ele fala, não é, não é, não é, não é, ficar lá. Agora, ele fala, uma continuação, tem que tomar cuidado para não beber do mesmo copo. Porque as pessoas, até a cocavão suja, e o copo fica de carne e de leite. Ele disse, por isso, o copo tem que ter em casa, separado, carne e leite. Então, não dá para entender. Até agora, ele falou para mim, que quando você coloca uma coisa no meio que se bebe dele, arrequeira, agora ele falou, que ele não pode beber do mesmo copo? Não, ele está falando de uma garrafa, aqui ele está falando do copo. Não se manda. Ele está falando de uma garrafa, garrafa, você não vai acordar. Aqui ele está falando do copo. Então, mesmo que cada um quer comendo em duas mesas separadas, ele fala aqui do Sifkot, mesmo que um odeie o outro, não pode beber do mesmo copo. Muito mais, não pode comer do mesmo pão. Também tem que ter um salelo para a carne e um salelo para a leite. que as vezes a pessoa mergulha no sal e fica a resposta e comida no sal. Agora, tem aqui o Petrei Tchuvá. Eu vou falar mais coisas que funcionam como requer, entre carne e leite. Está escrito que qualquer objeto que você coloca na mesa como requer, assim, fala o Petrei Tchuvá, se não me engano. Tem que ser um pouco de altura. Não pode ser algo muito baixinho. Tem que ter um pouquinho de altura. O que é chamado essa altura? Quanto que tem que ser alto? O celular é chamado altura? Não. O copo é chamado altura? O que é chamado altura? A regra é o seguinte, qualquer objeto tem que ser maior do prato que você tem. Se é duas toalhas, mesmo que não tem altura, não tem problema. mas se é uma coisa que você coloca no meio tem que ser maior do que o prato que você está comendo. Tem que ser chamado altura. É uma chave na altura, mas no celular na altura. Mas no copo já é altura. É considerado requer. Maior não, mais alto. Mais alto. Mais um detalhe, ele fala aqui do Petrei Tchuvá, se as pessoas estão sentadas distantes um do outro e não conseguem fazer muito trabalho naquela ponta, mesmo que não tem requer, é mutar porque as pessoas não têm. vão chegar um até o outro. Mais um acaso, que o último pode ser usar também, quando existem, uma pessoa está comendo carne, outra comendo leite, e no meio entre as outras pessoas estão comendo coisas pardas, também é chamado requer. Tem pessoas no meio que estão... Aí já é um baladão, né? Um carne, outra parada. Carne, parda, leite. Parda é carne, parda é leite. Isso é parado. O que lhe dá aqui alguns casos que são chamados requer? Está certo? Então, isso é uma bacana importante, esse peixote, que é mais claro. Na semana que vem, nós vamos estudar o peixote, que fala sobre a espera de seis horas entre carne e leite. o que é importante para a gente guardar? A opinião de cada um publicado em cada um ou uma ideia de opinião? Está só guardando a opinião de opiniões. A ideia de opinião. É possível, milhares e milhares de horas que os cargos colocaram onde? Acessemos todos sobre aqui uma vez. a gente vai comemorar, na verdade. Precisa repetir várias vezes. Não, a pergunta é se ele tanto saber a prática de cada um ou se o como ficou no final. Pelo menos o resumo, já estou dando o resumo da opinião federal. Isso é um resumo? É um resumo. Normalmente, quando as pessoas estudam, isso fala. Mas talvez ele quer saber o que vai seguir, Rabino. Esse resumo, tem que saber. tem que saber. Uma prova pode ter, por exemplo, só o caso sobre aqui. Mas não quer que tenha que seguir o caso. Não, mas tem que saber. Olha, tem essa ideia, tem essa ideia. É bom poder um... Qual é o réu? Tem, eu tenho que pegar um... Um cronograma. Um cronograma, pegar um... Não funciona. Tudo escrito. Uma prova, não. Você vai ler no cronogramuco. Não sobre o cronograma. Tem, tem. Tem. Tem, não, vai. Tem, vai ter que ir. Tem que lembrar. Não, vai ler no cronogramuco. Tudo bem, mas você vai saber o que é o assunto. Você vai saber o que é o assunto. Eu vou dizer uma coisa. Hoje em dia tem, eles fizeram... Covid. Existe um Covid especial para isso. Para estudar tudo isso. Em inglês, em hebraico. Ele está querendo fazer em português. Então, eu vou dar para o cara. Estudado. Está mastigado. Está bem mastigado. ele faleceu. Ele faleceu de casa. Ele era um jovem do Croce. Era um jovem do Croce. Ele era um jovem do Croce. Ele era uma pessoa muito boa. 62 anos sem barco. 922? 922. 922. Corrindo novo. Não é? Cozás? 622. 312. Agora... 5. E ele é uma pessoa que teve fechias no Panamá e já teve no Brasil, ele não só queria, ele não só queria de qualquer jeito trazer ele para a cidade de Turboteida, 40 anos atrás. Como é que chama? Dushan Dillan. O nome já é forte. Dushan Dillan. Quem escreveu? Quem escreveu? Ele escreveu aquele livro do Ziva Shemok, que ele está fazendo em português, como chama Os Nomes. Ele é parente dos meus dois gêneros, ele é primo de um gênero, e se sabe quem é o Michael Zanik, ele era um zanikista que não tinha falado. Ele era subindo, estava gulho. Subindo, como é, ele é primo daquele que era Lipnick? Estava no Lipnick, não estava no, não estava no prazo. Lipnick, Lipnick. Era primudo ele primeiro grau. A mãe é Lipnick, pai estava gulho. Então, ele é casado com um pinhado, se você diz agora. Pode ser o novo nome. Você sabe, é Michael Zaninck. Ah, o nome dele é Zúcha Vila? Não, esse sim. Michael Zaninck. Ele é só subabinal, como um negócio de sociedade. Ele é só subabinal.